O livro vem hoje apresentar esta proposta que pretende devolver a Garra de Alcântara e a Garra Rocha Condóbides à cidade de Lisboa. Desde 2012, ambas as gares, sob a administração do Porto de Lisboa, foram classificadas como monumentos de interesse público e foram selecionadas pelo World Monuments Fund como um dos 25 locais a preservar e a necessitar de reabilitação urgente em 2022. São da autoria de Perfírio Pardal Monteiro, um dos mais notáveis arquitetos portugueses do século XX. Elas foram inauguradas em pleno contexto de guerra na Europa, com a Garra Marítima de Alcântara inaugurada em 1943 e a Garra Rocha Condóbides inaugurada em 1948. E são um dos mais importantes projetos modernistas da arquitetura portuguesa do século XX. Esta é a Garra Rocha Condóbides. Atualmente, o Porto de Lisboa disponibiliza apenas visitas gratuitas no último fim de semana de cada mês. O José de Almada de Negreiros, um dos maiores artistas modernistas portugueses do século XX, foi convidado pelo regime na altura para a criação de 14 murais para ambas as gares, com a intenção de mostrar a grandeza da nação portuguesa. Quem o conhece? Compreende que ele curtou com as diretivas do Estado Novo e retrata episódios mitológicos. A lenda da Nau Catrineta, o Dom Fouas Roupinho, por exemplo, assim como homens e mulheres no trabalho da faina, gente comum, varinas e imigrantes, e as comunidades afrodescendentes e o cotidiano da Lisboa Ribeirinha. Os murais desencadearam enorme controvérsia e foram quase destruídos pelo regime. De acordo com os historiadores de Augusto de França, com os frescos da rocha e, sobretudo, com a composição dos imigrantes, Almada realizou a obra-prima da pintura portuguesa da primeira metade do século XX. Para além da sua importância cultural e arquitetónica, as gares desempenharam um papel crucial histórico na recepção de refugiados durante a Segunda Guerra Mundial e serviram de lugar de embarque para as tropas portuguesas para a Guerra do Ultramar e assistiram ao regresso da população portuguesa durante o processo de descolonização. Em 2023 assinalam-se 80 anos da inauguração da Garra Marítima da Alcântara e 75 anos da inauguração da Garra Marítima da Rocha Condóbides. Ambas necessitam de um trabalho urgente de reabilitação, estando atualmente o acesso da população de Lisboa e aos turistas bastante dificultado. No final de 2022, a administração do Porto de Lisboa anunciou uma proposta de requalificação para a Doca da Alcântara com o propósito de abrir o Porto de Lisboa à cidade, devolvendo mais esta parte do Tejo aos lisboetas. E lembramos uma ocasião agora, durante agosto de 2023, em que se irá realizar a Tall Ship Races de Lisboa, que é um evento de dimensão internacional que atrai à frente ribeirinha cerca de um milhão de visitantes, o que seria muito benéfico que pudéssemos usufruir deste nosso património, tanto para os lisboetas como para os visitantes. No plano de urbanização da Alcântara de 2021, na sua proposta de estrutura ecológica, preconizava para a área, entre a Gara e a Linha de Cascais, um grande jardim urbano, como está ali ilustrado. Portanto, termino descrevendo o que o livro propõe. E o que o livro propõe é, ponto 1, consertar esforços entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Porto de Lisboa na elaboração de uma estratégia de reabilitação e gestão cultural e turística das Gares. Ponto 2, dar a conhecer a história das Gares à população lisboeta, facilitando o seu acesso a visitantes. Ponto 3, integrar a Gare Marítima de Alcântara e a Gare Rocha Condóbides em percursos de mobilidade ativa e na rede de transportes públicos e turísticos, em conciliação com as obras de reabilitação do Nó Rodoferroviário de Alcântara e da construção da Estação da Linha Vermelha Lior.